A gente tem visto aí o crescimento do antissemitismo no mundo em decorrência do conflito de Israel. Quando da sua indicação para o BID, o economista Paulo Longueira Batista chegou a fazer uma crítica que foi considerada antissemita, dizendo que o senhor era ligado à comunidade judaica global e ligado ao tesouro norte-americano. O senhor sente como alguém nascido em Israel, como judeu, esse crescimento do antissemitismo e como que os governos, as entidades, as instituições globais podem atuar para evitar que isso cresça? Olha, na vida pública a gente sempre tem críticas, a gente tem sempre alguém que não vai gostar, às vezes até pelo nosso passado que a gente teve que atuar e ninguém, todo mundo vai gostar. Obviamente que essa questão do antissemitismo deveria nunca estar associada ao debate público e a gente sente isso também quando alguém diz, olha, a tua indicação tem a ver com tesouro, acho que isso tem a ver com esse antissemitismo que a gente deveria levar e eu acho que é preocupante e eu como judeu da comunidade, eu percebo que isso faz parte de alguma discussão de radigmas radicais.